O sorriso é a porta de entrada para o sucesso. Em Caicó, você tem a cirurgia dentista Stephanie Larissa, clínica geral aperfeiçoada em dentística, especializada em harmonização orofacial. Seja bem-vindo à clínica Dr. Stephanie Larissa, localizada na Galeria Malvina, 1º andar, sala 205, centro de Caicó, em frente ao centro administrativo.